e aí gamers de plantão aqui é o mb player trazendo mais um vídeo aqui para o canal e hoje rapaziada eu venho trazer aqui o need for speed unbound rodando na minha querida rx 580 e o kit zion 2640 v4 beleza então antes da gente começar aqui o vídeo deixe seu like aí no canal ou melhor deixou o like aí no vídeo beleza se inscreva no canal se ainda não for inscrito e compartilhe o conteúdo aí com seus amigos que estão com dúvida se roda ou não esse jogo no pc deles beleza tô aqui gravando com o próprio aplicativo aqui da amd a princípio aqui no menu tá tudo certinho tudo bonitinho vou iniciar aqui o modo história lembrando caras que eu não assisti nenhuma game play de nenhum youtuber aqui na internet então se eu praticar alguns atos de noobice aqui nesse game eu já peço desculpas desde já é que eu realmente eu queria pegar o jogo e para jogar do zero e beleza sem saber nada do que acontece aí no game então e tem aquela surpresa de iniciante tá ligado então vamos lá vou iniciar aqui o modo história beleza e vamos ver como é que é essa bagaça aqui manos primeiro eu tenho que escolher um personagem então nossa cara foi design o design é meio preocupante aqui né porque ele é meio cartunisco né então não é que seja meio preocupante é é um negócio assim fica meio estranho né com a esse design cartunisco com os carros reais né se os carros fossem cartoon também talvez fosse legal tá ligado mas desenho dirigindo o carro de verdade é meio assustador vou selecionar esse cara aqui do cabelo verde beleza não sei quem é esse boneco aqui dá para customizar vamos ver aqui a cabeça vamos ver dá para meter outro cabelo aqui nele dá para meter uns cabelinho aqui muito louco deixa eu ver eu vou meter esse aqui simplesão aqui e simplesão cacete cara porque o cabelo tem esse risco verde rapaz eu vou meter esse aqui então eu vou ver se eu consigo mudar a cor aqui a cor do cabelo beleza vou meter esse preto preto aqui e o tom eu vou deixar preto também né manos eu não não sou muito não tem muita frescura para essas paradinhas aqui comer não cadê aqui ó vou meter esse preto aqui selecionei e agora vamos ver a barba aqui manos para quem me conhece sabe que eu tenho um cavanha mas não é às vezes é fácil ser essas trancinha tá ligado mas caraca velho e porra e eu vou deixar assim mesmo cor da barba detalhe do rosto nossa dá para meter umas tatuagem na cara aqui mano e onde é que olha só que bicho olha e olha que maravilha gótico mas vamos ver o que que dá para botar aqui manos eu acho que eu vou deixar sem nada sem nenhuma eu vou deixar uma escuridinha aqui na cara ou será que eu viro boruto aqui os risco dois risquinhos aqui não vou deixar sem mesmo os óculos vamos meter um óculos aqui ó e vamos ver aqui um óculos bacana esse aqui é parecido com o meu vou deixar esse aqui mesmo saldo insuficiente a tem que pagar o óculos que bonito rapaz vou botar esse aqui de aviador mesmo e é isso né mano e isso que dá para mexer aqui no rosto vamos ver as roupas aqui coleções de marcas olha temos marcas de roupas aqui temos pumba vans e outras mais aqui vamos meter aqui um 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 aqui o que que tem aqui nossa casaco bem frio rapaz não volta aqui em estúdios vamos ver nossa será que a acho que aqui é jaquetas né deixa eu ver coleções todas as roupas vamos ver aqui aqui e isso aqui são jaquetas vamos ver parte superior aqui tem umas os bagulhinhos aqui e e o show e aqui o que vamos meter uma polo nele uma polo preta aqui mesmo deixa eu ver se tem outras camisas outros tipos de camisetas tem essa aqui muito doido até essa camisa aqui bonitinha bacana Bacana, vou meter essa aqui mesmo, na parte inferior aqui, vamos meter uma calça nele, né, uma calça, uma leg nele, vamos meter uma leg no rapazinho aí, essa calça aqui é braba, bonitinha, vamos ver se tem umas calças jeans aqui, será que não tem, tem umas calças de moletom, isso aqui também é calça de moletom, pelo jeito, Ah cara, mas esse design aqui é meio, meio rabiscante mano, aqui uma calça jeans normalzinha, calçados, não vou dirigir de chinelo, é perigoso né, vou botar esse Vans aqui ó, legal, legal Vans, boné, vamos ver, os bonés meio feios, meio, Será que tem uns abarretos aqui, eu acho que não, pelo jeito, é boné, vou deixar ele sem boné mesmo, e tá aí mano, e não botei a calça, pera aí, não selecionei a calça mano, cadê a minha calça aqui que eu tinha escolhido, essa aqui, beleza, Tô normalzinho, tô simplesão, tô parecendo um NPC aqui, e vamos que vamos, vamos ver, poses, nossa, vou escolher minha pose aqui mano, meu chapéu, vamos ver aqui o que que é isso aqui, Bacana, porque o cara tem que fazer pose quando ganhar mano, eu vou botar essa aqui mesmo, e vamos terminar e continuar, continuar aqui, Dodge Charger 69, olha, eu vou começar com um carro furtido hein, Lamborghini, Nissan Silvia, Lamborghini 88 essa aqui hein, ela não tem nem pneu direito ali pelo jeito, ela tá apoiada no pneu ali, Eu vou ir de Dodge Charger mano, curto carro antigo, vamos de carro antigo, dirigibilidade, 40% de Drift, alterar atributos, como é que a gente faz isso, vamos ver, tração traseira, 40% de Drift, A gente, nível do veículo, ele chega até a metade do A+, ali, ele não chega a ser um super carro, aqui também, é basicamente, off-road, aqui também dá um off-road, eu vou ir de Dodge Charger mesmo rapaziada, sim, selecionei o carro, E vamos iniciar essa bagaça aí, vamos ver qual é que é, do Need for Speed Unbound, lembrando, que eu não mexi nas configurações gráficas aqui do game, A princípio, o bagulho aqui configurou sozinho para as especificações aqui do meu PC, depois eu dou uma olhadinha ali nas especificações gráficas, pra vocês terem uma noção, né, de como que tá rodando esse jogo aqui na RX 580 com o Zion E5 2640 V4, beleza? Deixa o like aí no vídeo, beleza? Deixa o like aí no vídeo, que ajuda muito aí no desenvolvimento do canal, estamos aí com 1.500 inscritos, queremos chegar na meta aí de 10.000 inscritos para receber a primeira plaquinha do YouTube, Então ajuda aí para a sua inscrição, beleza? E tá aí, ó, já deu uma leve travadinha, já tá, a vegetação aí tá surgindo aí do nada, justamente por conta da, Da minha, das configurações aqui do meu PC, que não é muito parruda, né, já é um, já é um PCzinho um pouco mais antigo, né? Apesar de que eu tenho essa RX 580 vai fazer um ano agora, né, em janeiro, logo mais vai ter um vídeo aí do canal, lembrando que eu comprei essa RX 580 no AliExpress, E já tô com ela há um ano e nunca me deu problema, não precisei tirar ela para limpar em nenhum momento, não precisei, opa, eita! Nossa! Faça curvas e toque no freio, beleza, vamos tocar no freio aqui, nossa! Driftezeira! Need for Speed passados, Dodge Charger era um cunha para fazer Drifteira, aqui parece que tá de boa! É fácil, a princípio é fácil aqui de pilotar o carro aqui, ele é meio, ele é meio durão, mas eu acho que é por conta de eu estar com esse carro aqui, Não sei se os outros carros também é, é duro assim para dirigir, tá ligado? Mas eu achei meio durão, não é que nem um Need for Speed Most Wanted ou um Underground da vida, tá ligado que o carro é bem levezinho? Aqui eu tô sentindo que o carro é durão, é basicamente é parecido com Need for Speed Hit aqui, a jogabilidade, pelo que eu tô sentindo, sabe? É parecido com o Hit Ah, eu tenho Nitro! Eu não sabia que eu tinha Nitro, usei o Nitro ali só no finalzinho Não sei se eu passei nesse primeiro teste aí, não sei se é um teste, o que que é E essa é a minha primeira experiência aí com Need for Speed Unbound Lembrando que eu comprei o carro aqui, ele tava todo detonado, né? Agora ele tá com a pintura bonitinha e tudo mais Vamos ver o que que a gente tem que fazer, eu acho que ele chega em primeiro, né? Provavelmente Eu tô na dificuldade normal aqui, mas eu tô sentindo que É um pouquinho mais difícil do que eu imaginava a dificuldade normal aqui, rapaziada Nossa Meu velocímetro tá em milhas Agora fodeu, mano Os caras desapareceram na minha frente Freio de mão é no X, lembrando que eu tô com o controle O controle GameSir T4 Pro Pra quem não ouviu o vídeo dele no canal Vou deixar aí no card aí em cima, beleza? Sair quebrando tudo Cara, tá de boinha aqui de jogar o game Não tô sentindo grandes travações Eu já gastei todo o meu nitro aqui de novo E eu tô buscando a galerinha ali da frente, mano Nossa Nossa, cara Que imundície é isso, hein? Eu perdi o meu nitro, mas por quê? Cara, eu cheguei em último lugar Nessa primeira corrida aí Mas eu acho que não era nem uma corrida Era mais um tutorial, sei lá Essa animaçãozinha aí, ela não tá me perturbando, tá ligado? Não mexe muito com a minha visão Mas é uma animaçãozinha assim Esses cartoons aí que aparecem, né? Na tela É meio feio Eu achei feio, tá ligado? Mas não interfere muito não Não interfere muito não Cara Dodge Charger, ele é durão Eu não sei se é o carro Ou é o jogo mesmo que é duro, tá ligado? Mas eu tô sentindo Uma estranhiza jogando Jogar esse game aqui, mano Tô sentindo uma leve estranhinha Eu acho que não chega a ser corrida isso aqui Porque não mostra em que posição que eu tô, né? Então, a princípio, eu acho que ainda não é corrida Apesar de que aparece um número em cima dos bonequinhos ali, né? E o bom que não é... Nós Inés E aí, começa Ô, musiquinha, vai me dar direitos autorais Vamos ver o filmezinha Cutscene É, cara, os carros de verdade com cartum Ah, ô, meu, não sei o que que os caras pensaram da vida deles É bonito o jogo, é bonito Bom Mas não combina muito, não Fica meio estranho, meio esquisito a parada, tá ligado? Olha só O realismo Contrasta demais Uns bonequinhos cartum, mano Ok Mostrando todo o jogo Vamos ver Vamos ver Muito bem E aí, vamos ver E aí, vamos ver E aí, vamos ver mostrando toda a garagem, chegando ai com o meu dojão eu juro que eu comecei a ler a legenda agora rapaziada, agora eu comecei a ler a legenda, eu joguei o Need for Speed Hit mano e assim, conceitualmente falando o Need for Speed Unbolt é bem parecido, a questão gráfica assim com Need for Speed Hit, só que o Hit ele não tinha esse gráfico cartunisco ai, contrastando com um cenário tá ligado, então eu acho que o Hit ainda é melhor do que o Unbolt, mas vamos ver, recém estou começando aqui né, mas a princípio até o início ali da história ali do Need for Speed Hit ali era bacana tá ligado, tem todo aquele suspense ali, o cara quase sendo atirado da punch, não sei se o jogo acontece na mesma cidade, o que que é, mas o cenário, a oficina e tudo muito parecido tá ligado, com Need for Speed Hit vou botar MV Player aqui ó, na placa E o Hit tinha aquela questão né, do dia e noite pá, era da hora, era um ó, olha mas o mapa é bem grande mano, o mapa é bem grande, mas só tem um toquinho de cidade aqui né, só isso aqui de cidade ó, o restante é tudo estrada mano, não tem nem aquelas cidadezinhas de interior tá ligado, olha só, é mano, o mapa ele é grande no tamanho, porém sem muita coisa a se fazer aqui não tem, a cidade é só esse pedaço aqui mesmo, o restante é área rural, vamos jogar aqui nesse evento, recompensa 3 mil, eu não sei se eu tenho dinheiro, não, não tenho nenhuma grana, eu vou apostar o que nessa comida? Meus dentes? Aí ele, nossa cara, isso aqui, isso aqui é foda, olha só, eu já quebrei todo o carro, as batidas tão da hora, porém é muito exagerado, tá ligado? Não que tipo um carro na vida real, se o cara bate assim de frente, o cara entra pra dentro do outro, e eu bati numa polícia ali, bati num carro da polícia, olha isso cara, é muito difícil de dirigir, é muito duro cara o bagulho, eu não, ah não sei explicar mano, mas é, é difícil, o carro ele só, ele só vira se fizer drift, se não ele não vira de jeito nenhum, parece um caminhão dobrando, olha isso, a jogabilidade eu não curti muito, eu acho que o, o hit ainda, a jogabilidade era melhor, tem a sensação da, da velocidade aqui, olha, olha mano, se eu piso muito forte no freio, o carro ladeia pro lado, vamos ver aqui, eu quero, quero ver as configurações aqui mano, dirigibilidade, eu quero botar métrica, eu tô vendo ali que tá em milhas o bagulho, vamos ver os gráficos aqui, como é que tá, desfoque de movimentos, tá assim, não, tela cheia, tá resolução do meu monitor aqui, 1440 por 900, então, se você botar assim, em 720p aqui, já rodaria de boa, V5 tá desativado, escala dinâmica tá desativada, meta de FPS, 60hz, ups, signperv, signperv, substituir o TAA, permitindo focar em uma imagem final de resolução mais alta, a partir de buffers de fonte de resolução mais baixa, não sei pra que que serve, se aumenta desempenho ou não, resolução, qualidade gráfica tá no automático, olha, ajuste a qualidade gráfica, requer a reinicialização do jogo, então, qualidade gráfica tá no automático, não tá nem alto, nem baixo, nem média, tá no automático, eu acho que ele aumenta o gráfico conforme a gente vai, ou diminui conforme a gente vai fazendo as paradinhas aqui, porque tem horas que o jogo tá bonitão e horas que ele tá feio, desaparecendo coisa do mapa e tudo mais, então, o que que eu faço aqui agora? tá, eu tô, eu tô aqui, e agora? tá, cheguei no objetivo, e aí? Ah tá, tem que entrar no bagulho, hein? vamos ver qual é que é desse evento aqui, é uma sprint race, corrida de voa, sprint race, cara, eu tô levando carona junto, isso aí aumenta o peso do carro, né? Os outros estão todos sem carona, carona, o único que tem carona sou eu, por que que essa mulher tá indo comigo? quer me ver perder? meu deus, mas esse cabelo tá muito feio, dá pra ver que eu, ainda não sei, dá uma arrancada decente aqui no game, tô pegando um vácuo aqui, não sei se meu dodge já vem equipado pra alguma coisa, mas, o bichão achei da 180 rapidinho, ó a polícia aí, não vai me encher o meu saco, a polícia agora, pelo jeito, 213 km por hora, e sem nenhum mequetrefe equipado num motor aí, velocidade insana, quer dizer, ele tem nitro, né? Então, pode ser que tenha coisinhas aí, equipadas aí no motor sim. Estamos em primeiro lugar, tem que cuidar pra não bater, que as batidas aqui são meio insana, tá ligado? O carro ele é de papel, e quando o cara bate, a batida afeta bastante na corrida, e eu não tô conseguindo abrir uma vantagem aí do segundo lugar. Inclusive, o segundo colocado já tá colado em mim aqui, mano. Nós ganhamos, ganhamos aí a nossa primeira corrida, nossos três milão aí. Olha a pose do rapaz. E vamos continuar. Continuar. E, caras, basicamente, Need for Speed on Bolt é isso, manos. Ó, tem oficina, não sei o que aqui. Basicamente é isso, rapaziada. Eu vou me despedir de vocês aqui, beleza? Se quiserem mais vídeos de Need for Speed on Bolt, é só deixar aí nos comentários, beleza? Deixa aí nos comentários que eu trago mais vídeos aí de Need for Speed on Bolt. Lembrando, essa foi a minha primeira vez jogando esse game aqui. Eu posso fazer outros testes, posso trazer o After Banner aqui mostrando o desempenho do PC, mas eu acho que não será necessário, né? Vocês tão vendo que tá rodando aí de boas aí o jogo, apesar dos gráficos estarem no automático aí, beleza? Então, no PC fraquinho aí, quer dizer, não é tão fraco o PC, né? Eu sei que tem gente em situações piores aí de hardware, mas a princípio eu rodou de boas aqui. O Need for Speed on Bolt. Sinceramente, a minha opinião, prefiro o Need for Speed hit. Se fosse escolher entre um e outro, caras, digamos, você não tem nenhum dos dois e quer escolher um, escolhe o hit. O Unbolt aqui, ele não me chamou muito a atenção, não me prendeu muito a atenção aqui. Inclusive, eu acho que eu voltaria a jogar só se vocês deixassem nos comentários aí que querem mais vídeos desse carinha aqui, beleza? Então, até a próxima, fiquem com Deus e falou!